Olá amigas e amigos do TRT, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos começar mais um monólogo da quarentena e hoje com um tema bem sugestivo, eu vou chamar de vozes da impermanência. Tentar pensar essa experiência bem radical da nossa condição humana, mas também da condição do mundo, da vida como um todo, da história, dos acontecimentos, que é a impermanência. É um conceito extremamente difícil de ser tematizado por nós ocidentais, mas muito comum entre os orientais, as tradições da sabedoria oriental, como os budismos, o taoísmo, o que a gente chama de hinduísmo, a experiência da impermanência como algo visceral, porque atravessa a vida de ponta a ponta. Na verdade, esse tema, ele foi levantado a partir de uma experiência que eu tive no último sábado, sábado dia 18 de abril. Eu participei de uma palestra pela plataforma Zoom com diversas psicólogas e psicólogos da linha de gestalt terapia e eram mais de 50 e foram duas horas de encontro e eu estava falando sobre algumas experiências existenciais em torno do coronavírus e dei alguns dados, sobretudo de algumas filósofas, filósofas que estão pensando algumas coisas essenciais que estão aparecendo nesse instante para a nossa experiência existencial, de si, do outro e do mundo como um todo. E as pessoas me confidenciaram ali que a maior parte dos problemas nas terapias é exatamente a irrupção de crises de ansiedade e crises de pânico. Sobretudo a classe média está experimentando assim uma multiplicação de crises de ansiedade em adolescentes, adultos, idosos, isso está crescendo assim brutalmente. E ao mesmo tempo as experiências de pânico. Então rapidamente a gente discutiu ali no que consiste essas experiências, como eles compreendem, entendem, como eles pensam aquilo e eu gostei de duas caracterizações que vão orientar nosso monólogo. A primeira diz respeito à ansiedade, que uma das psicólogas, que até professora de psicologia, falou assim, olha, dito de uma maneira muito simples. A ansiedade nasce de uma experiência de imprevisibilidade do futuro, mas uma imprevisibilidade que aparece como fonte de sofrimento. Em relação ao pânico, um professor de gestalt terapia deu ali uma caracterização bem interessante, muito parecida com uma amiga minha que é psiquiatra especialista em pânico. Ela diz quase o mesmo que esse professor disse. Ele me disse assim, o pânico ele nasce do medo de ter medo do indefinível. Vou repetir, medo de ter medo do indefinível. Ou seja, cotidianamente a gente tem medo de algo. O medo ele tem sempre uma transitividade. Eu tenho medo de algo e por causa da minha existência que pode ser subtraída, ou pode ser lesada, ou pode ser despotencializada, agredida por alguma coisa. Tenho medo de assassinato, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de comer comida podre, eu tenho medo de algo. Mas eu tenho medo por mim, é a minha vida que está em jogo no medo. Então, de certa maneira, o medo ele nos faz em clausura, em nós mesmos, mas nos protege daquilo que é considerado ameaçador. Mas o pânico ele é um medo do medo. E não é de algo definível. Não é necessariamente de algo. É da própria dinâmica do medo. A minha amiga psiquiatra disse que Quando as pessoas têm a primeira crise de pânico, o grande problema é que elas entram na lógica do pânico e começam a ter medo do medo que sentiu dentro do pânico. E que não sabia identificar medo de quê. De onde surgiu isso? De onde veio? Para onde vai? E exatamente esse medo do medo é que faz com que o pânico ele se consolide. E ele ganhe força. Então, das duas caracterizações, há uma experiência da nossa incapacidade de suportação da indeterminação, da impermanência, da indefinição, da imprevisibilidade, que são esses elementos que aparecem na relação que a gente tem consigo e com o mundo, na ansiedade e na experiência do pânico. Está em jogo não algo, mas a indefinibilidade, a impermanência, a indeterminação, a imprevisibilidade. Ou seja, são experiências de transtornos existenciais, psíquicos, que dizem respeito ao nosso contato com essa negatividade, como diz o Byung-Chul Han, que a gente não pode reduzir alguma coisa, algum dado, algum fato positivo. Então, são rastros despotencializadores das nossas experiências de elementos indeterminados na nossa experiência da vida do mundo. Ora, se nós levarmos a sério Freud, é preciso, então, que a gente reconheça que, geralmente, a gente vive refém de pensamentos mágicos, que nos dão a ilusão de a gente conseguir conferir à vida uma determinação cabal, uma definição cabal, uma previsibilidade cabal, como se a vida não consistisse nela mesma em ser atravessada por impermanência, por vozes, expressões, elementos diversos, daquilo que o filósofo Heidegger chamou de nadidade, ausência de consistências absolutas, ausência de fundamentações absolutas, ou seja, a vida é muito mais uma areia movediça do que um asfalto. O solo da vida não é asfaltado. Diga-se de passagem, a palavra asfaltés, em grego, que é de onde vem asfalto, significa exatamente segurança. É uma maneira da gente lidar com a insegurança do solo com terra batida, que produz lama, que produz insegurança, imprevisibilidade, quedas. É como se a gente quisesse asfaltar a existência e retirar dela a indeterminação que a atravessa de ponta a ponta. Ora, o Freud mostrou em 1913 que uma maneira da gente entender o mecanismo da magia, do pensamento mágico e das experiências mágicas que orientam muitas experiências religiosas do mundo, mas também se estende para outras experiências novas, nossas, perdão, é a nossa afirmação de que a força do desejo consegue suplantar os limites da realidade. A gente tem a capacidade de tentar negar a constituição da realidade com a sua dureza. No caso da impermanência, a gente tem a ousadia de tentar suplantar da vida, não a sua dureza, mas a sua indeterminação, imprevisibilidade, negatividade, nadidade. A gente tem essa intenção. E isso não se reduz aos fenômenos religiosos. Rubem Alves, por exemplo, num livro que ele publicou logo depois da tese de doutorado dele, foi publicado nos Estados Unidos e aqui no Brasil, foi publicado só no final da década de 1980. Em inglês chama-se Tomorrow's Child e aqui foi traduzido como a gestação do futuro. Ali ele mostra, por causa do Freud e do Kolakowski, que a magia tem um mecanismo interessante. Ela é a tentativa da impotência ganhar poder sem nunca ter poder. Ou seja, o mecanismo da magia é uma ilusão necessária para que as nossas impotências sejam travestidas com experiências de onipotência. Mas em seguida a gente recai e a gente não consegue suplantar da vida aquilo que a gente não pode arrancar dela. Nesse monólogo, a gente está vendo que a gente não consegue retirar da vida a sua indeterminação, imprevisibilidade, indefinição, a sua impermanência. Ora, um outro psicanalista muito interessante, Norman Brown, ele chega a mostrar que os mecanismos psíquicos que nós temos de produção de controle da realidade nunca tira da gente a experiência do incontrolável que nos acomete a todo instante. Um dos exemplos bem interessantes que ele dá é em relação ao ano novo. Se nós formos à praia de Copacabana, a qualquer lugar, e pensarmos nos elementos mágicos que estão em jogo nos nossos desejos de ano novo, a gente pode perceber como a gente quer tirar da novidade do ano que chega a sua própria natureza de novidade. A gente quer domesticar a novidade que o ano novo pode apresentar consigo. Então a gente tem vários mecanismos supersticiosos e mágicos. Comer lentilha, dar pulinhos para ir manjar na beira d'água do mar. A gente tem orações, a gente tem roupa branca, a roupa íntima que às vezes contrasta com a roupa branca, mas às vezes tem que ter a mesma cor. A gente tem uma série de mecanismos que são mecanismos de previsibilidade do imprevisível. Ou de controle da imprevisibilidade. E colocando a imprevisibilidade nas nossas mãos, portanto, domesticando a força criadora de toda novidade. Isso mostra como que a gente lida com as experiências de renovação, sempre buscando previsibilidade e controle para que a gente se proteja da força dilaceradora que muitas vezes os acontecimentos de renovação produzem em nós. Ora, então é possível dizer que nós pertencemos a uma cultura que nos torna continuamente imaturos e imaturas para a força da impermanência que atravessa a vida. Nós temos muitos mecanismos de repressão da presença do incontrolável, do indômito, do imprevisível, do seio, da própria existência. Se a gente der um passeio, fizer um passeio pela história do pensamento ocidental, isso aparece assim, a gente só notar alguns pontos centrais da nossa história que fica claro que a gente não consegue lidar com a imprevisibilidade. Por exemplo, na Grécia pré-clássica e trágica, existe a noção de Moira, uma divindade que é a divindade do destino. E, de certa maneira, muitas tragédias, como Édipo o Rei, por exemplo, que todo mundo conhece, mas também na Ilíada, volta e meia aparece o caráter insuperável desse elemento central, que é uma divindade que diz de antemão quem nós somos, fomos e iremos ser. Porque, de alguma maneira, arquiteta os acontecimentos da nossa vida para que eles possam convergir a uma lógica que nos é desconhecida. Então, por mais que a gente não conheça, a gente conhece o fato de que há alguma coisa que nos controla, independentemente do modo como nós atuamos. A tentativa de Édipo de driblar a força do destino através de um oráculo mostra que, exatamente, a tentativa dele antecipar o que poderia acontecer faz com que essa presunção produza exatamente aquilo do qual ele foge. Então, se confirma a força da moira, do destino, e não a sua capacidade de driblá-la. É claro que eu estou dando aqui uma visão caricata. Hoje tem muitos estudos que mostram que destino na Grécia tem muito mais um sentido verbal de destinar, de destinação, do que alguma coisa previamente dada. Mas isso também aparece na literatura grega pré-clássica. Isso migra para algumas correntes filosóficas. Por exemplo, para um certo estoicismo que pensa exatamente a noção de destino. Que a noção de destino atravessaria os arranjos que configuraria o mundo como um todo. E nós somos somente um elemento dentro desse arranjo global. Esse arranjo é atravessado por um logos, por uma rácio em latim, por uma razão, que é a própria noção de Deus dos estoicos. Essa noção de Deus, ela traz consigo a atuação de Deus, dispondo cada ser do cosmos num lugar e com uma destinação que ele arquiteta e que nós não conseguimos saber de antemão qual é. Ora, a nossa racionalidade entra em contato com essa racionalidade cósmica que atravessa o todo, que é Deus. E por isso, a única coisa que nós podemos fazer é saber o que depende de nós e o que não depende de nós. Em relação aos acontecimentos que não dependem de nós, para que a gente seja livre, a gente não deve afirmar a nossa vontade para além do destino. A gente deve afirmar o próprio destino. Então, como disse Epiteto, livre não é aquele que tem o que quer ou que faz o que quer. é aquilo que quer ou que não pode querer, o próprio destino. Então, de certa maneira, essa zona de previsibilidade, mesmo que a gente não saiba muito bem o que vai acontecer, as conjunturas que são criadas por essa divindade que atravessa tudo, mas uma coisa é certa, se acontece é porque é necessário. Consequentemente, a única forma da gente lidar é adaptando-se ao que acontece e afirmando a força do acontecimento. Isso é uma das possibilidades da gente interpretar a noção estoica de destino. Tem outras, talvez mais criativas, mas eu estou enfatizando exatamente essa. Por outro lado, se nós lermos na literatura cristã a noção de fé, como diz Santo Agostinho, já no início da obra dele, depois de convertido, mas também quando ele já é bem maduro, a fé é tanto a crença nas narrativas oficiais da igreja, no caso dele, da igreja católica, e ao mesmo tempo ela é uma graça divina. Uma coisa a gente sabe, que seguindo aquilo que diz a fé, e orientados pelas narrativas oficiais da igreja, os dogmas, as interpretações canônicas das sagradas escrituras, o quadro moral, os códigos morais da igreja, a gente vai ser salvo e vai experimentar a felicidade, a beatitude que a gente almeja nesta vida, mas que foi postergada para outra. Então a fé, de alguma forma, ela dá a certeza da salvação. Até Lutero falava isso. A gente não sabe o que será a salvação, mas a fé, ela confere uma certeza da salvação. Então a gente trabalha com asseguramento. Ou seja, a fé é um lugar de asseguramento. Ainda que eu não saiba o que é a outra vida, mas eu sei, eu consigo me assegurar de que eu irei para um lugar onde a vida é plenamente vida. Então a lógica do asseguramento também trabalha ali, no destino, mas também na fé. Por sua vez, o pensamento moderno, que legitima, reforça e ao mesmo tempo navega nas certezas das ciências, as ciências que surgem, sobretudo a partir do século XVII, tem como critério de verdade a certeza. Descartes, no discurso do método, ele coloca quatro regras do método. A primeira não é nem muito bem uma regra, é o critério da verdade, é a evidência. E ele diz que evidência, quando o espírito humano ele vê de maneira clara e distinta algo que não pode ser duvidado. Então ele se certifica, porque é claro e distinto. Então se ele se certifica que é claro e distinto, então aquela verdade é verdadeira, para ser redundante. Em outras palavras, aquilo é de fato verdadeiro. Então a certeza, enquanto indubitabilidade, vai ser o critério de verdade das ciências. Por isso que as ciências buscam leis, e leis que expliquem o movimento dos fenômenos, que a gente vai se assegurar de como que o fenômeno ele vai se desdobrar, se desenvolver ao longo do tempo. Então, tudo isso que eu acabei de falar está eivado de uma compreensão antecipatória, de asseguramento, de controle em relação à vida. Não é à toa que os nossos saberes psí, ou seja, psiquiatria, psicanálise, psicologia, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, trabalha a interioridade humana exatamente com critérios que dizem respeito à noção de certeza, portanto, de asseguramento. A gente explica os mecanismos psicológicos por meio de leis. Olha a noção de lei, lei científica, como se fosse algo que é assegurado, universalizado e, portanto, previsível. A gente até divide faixas etárias, de dois a cinco anos acontece isso, 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 isso. Isso é normal, isso não é normal. Isso é bom, isso não é bom. Pela quantidade de estratégias que a gente tem para dotar a nossa experiência do mundo, de si e dos outros, de previsibilidade e controle. Ora, mas alguém podia perguntar, mas sempre foi assim? E só é assim? Ou, mas é assim mesmo, né? Um discurso fatalista. Ué, mas é isso mesmo. E é exatamente isso que não acontece quando a gente compara a nossa cultura com outras tradições. Eu vou citar só uma, que eu não sou especialista, até escrevi parte de um livro que fala sobre isso, porque eu estudei um pouco e porque eu tenho amigos que trabalham nessa, que são dessa área. Vou fazer uso de elementos essenciais às tradições budistas. Ora, se a gente perceber como é que se dá a experiência de mundo nos sutras budistas, opa, aparece que as coisas se reconfiguram radicalmente. Por exemplo, quando a gente lê o primeiro sutra budista que fala da transformação do Siddhartha para o iluminado, para o desperto, para o Buda, esse acontecimento de transformação existencial, a gente percebe que o que está em jogo nessa libertação é exatamente o conceito de sânscrito que se chama Dukha, que é o sofrimento. Mas Dukha é uma expressão que vem dos carros de boi, do século VI a.C. na Índia, onde a roda de madeira e o eixo de madeira tinham que ser afixados um no outro. O eixo tinha que transpassar a roda e eles faziam uma espécie de estaca, colocavam uma espécie de estaca para estabilizar o eixo e a roda girar. Mas depois de um certo tempo, o lugar da roda onde o eixo entrava ele ficava abaulado, desgastado. Então os bois, os cavalos puxavam e o carro não andava. Então esse desgaste, esse desajuste vai promover a palavra, vai significar a palavra Dukha, da onde vem sofrimento, que é desencaixe. Então muitos budistas, por exemplo, um especialista em budismo do século XX, Daisete Suzuki, ele fala exatamente isso, sofrimento no budismo não é dor. Sofrimento é um desencaixe, é viver uma vida desencaixada de si mesma. E esse desencaixe gera um conceito que o primeiro sutra budista fala, que é a crença de que nós temos um eu substancial, um eu fixo, um eu estável, um eu com fundamento absoluto. Por isso, se a gente lê algumas literaturas budistas, tentando caracterizar para nós ocidentais algumas coisas dos budismos em geral, que a gente chama de princípios do budismo, dos budismos, aparece lá como um dos princípios centrais, chamado princípio da impermanência. Em Pali, que é um dos idiomas centrais das tradições budistas, se diz Anitza, ou seja, essa impermanência. Tem um livro famoso, chamado Livro Tibetano da Vida e da Morte, de um monge tibetano chamado Sogyal Rinpoche, que ele caracteriza, se não me falo a memória, no capítulo 3, esse princípio de a seguinte maneira, na vida tudo passa, só não passa a passagem, ou seja, na vida não tem nada que se estabilize para além da impermanência da própria vida. Daí, um segundo grande princípio, que é o chamado, traduzido por princípio da insubstancialidade do eu. Em Pali é Anata, em sânscrito é Anatman, essa insubstancialidade. Ou seja, a gente não tem um eu com uma identidade fixa, a gente tem configurações sempre mutáveis, nunca definitivas e absolutas. E o outro é o princípio do Nirvana, que é uma espécie de libertação exatamente da força alienadora de tantos eus, tantas certezas, tantos fixismos, inclusive a dicotomia bem e mal. Tem um dos sutras clássicos das tradições budistas que diz exatamente que o apego ao bem e a tentativa de anular o mal é fonte de muitos males. Portanto, as tradições budistas trabalham com a ideia de que a nossa iluminação, nossa plenitude não se dá em detrimento da nossa impermanência, se dá em meio à impermanência, criando formas de ser em meio às quais nós não absolutizamos as nossas configurações, as nossas relações afetivas. A gente não absolutiza passado, presente e futuro. A gente está continuamente se abrindo para as possibilidades de renovação. A gente vive em tudo, afirma tudo, sem ser refém de nada. Essa é uma frase de um mestre japonês chamado Zen Budista chamado Tokuda, que é mestre de um grande amigo meu que é monge. Zen é psicanalista, psiquiatra, antropólogo, Alcio Braz. Então, essa capacidade de viver inteiramente cada coisa, inclusive as dores, sem ser refém das coisas. Então, o desapego não é indiferença. O desapego é a não escravidão. A impermanência exige da gente não ser escravo, escrava do que quer que seja na vida, mas ser capaz de atravessar por tudo na vida sem se reduzir a nada que aparece na vida. Então, isso é um pensamento que contrasta profundamente com a nossa experiência ocidental de mundo. Mas é claro que na nossa tradição ocidental há vozes que resistem a isso. Heráclito de Éfeso, século VI de Cristo, resiste a isso. Anaximandro resiste a isso. No caso de Heráclito, a imagem que todo mundo conhece, ninguém se banha no mesmo rio duas vezes, porque o rio não é mais o mesmo e a gente também não. Ou a outra frase que parece boba, mas extremamente significativa, o sol se faz novo todos os dias. Ou seja, para que cada ser seja o que ele é, o sol seja o que ele é, ele tem que ser novo a cada dia, ele tem que se diferenciar. Para que o rio seja rio, ele tem que ser outro rio. Para que a gente seja a gente, a gente tem que ser outro agente. E assim por diante. Ou seja, só existe identidade em meio à diferenciação. Então, a identidade não é fixa, não existem naturezas fixas no que quer que seja. Ora, mas essa tradição foi perdida. e no pensamento contemporâneo ocidental é que a gente foi de alguma maneira lidando melhor com experiências que são vozes da nossa impermanência. Vozes dessa abissalidade, ou seja, essa experiência de abismo, de sem fundo. Em alemão se diz abgrund, abismo, que é esse sem fundamento. Quer dizer, se a gente entra num abismo, a gente tem uma queda livre que não chega a lugar nenhum, porque não tem fundo fixo. Então, a gente é atravessado por abismos. Nietzsche diz no Zaratustra que se a gente olha para o abismo, o abismo olha-nos de volta, porque a nossa vida é repleta de abismos, é repleto de sem fundamentos, é repleto de insegurança. Por isso é que um autor como Kierkegaard, o pensador dinamarquês, filósofo e teólogo do século XIX, ele diz que a fé não tem nada a ver com certeza, com asseguramento, nada disso. A fé tem a ver com angústia. Rubem Alves interpretando Kierkegaard chega a dizer que fé é ser capaz de comer um morango em cima de um abismo. Enquanto a gente se delicia com o abismo, a fé não garante que os galhos não vão se romper e a gente vai ser tragado pelo abismo. E ele diz que a fé só garante para a gente o fato de a gente ter uma experiência gostosa da vida, mas não que a gente está isento das dores, sofrimentos que o abismo da vida traz consigo. Da mesma forma, Sartre, Heidegger, experiência dos pensadores existenciais da angústia. A angústia mostra para a gente que a gente é livre não porque faz o que quer, não porque tem livre-arbítrio, mas porque a gente é indeterminado. Então a gente não tem certezas definitivas, a gente não tem códigos que digam para a gente qual é o melhor caminho, a gente vai estar sempre flertando com a incerteza de decidir quem nós somos em meio a situações que nós jamais decidimos. A gente não decide falar português, a gente nasce num lugar que fala português, a gente não decidiu a cor da pele, o que Sartre e Heidegger chamam de facticidade, a gente não decidiu, mas a gente decide como ser branco, como ser negro, como ser amarelo, vermelho, a gente decide como ser, mas a gente não decide necessariamente o que, o que atravessa as nossas situações e por isso a angústia, ela nos faz entrar em contato com o abismo de nós mesmos e da tarefa que nós temos de criar quem nós somos a cada instante. Ora, com isso eu gostaria de terminar mostrando que nesse momento de coronavírus está na hora da gente reaprender a lidar com os nossos abismos e com a insegurança que nos atravessa sempre. São vozes dessa impermanência, são vozes desses abismos, são vozes dessa dessa insegurança, a angústia, mas também a alegria, a morte, o luto, mas também o lacimento, o sofrimento, mas também a felicidade. em outras palavras, as nossas experiências das mais dolorosas às mais planificadoras, elas são eivadas de impermanência. Basta pensar para terminar no livro Intermitências da Morte de José Saramago, onde a morte entra de férias, ela sai de cena, o desespero que é não morrer, como a terra fica um inferno, ou seja, é a temporalidade, a impermanência da vida que traz para a vida a riqueza, que mostra que os nossos instantes, como disse Aquiles na Ilíada, os nossos instantes não se repetem, por isso tudo é decisivo, ele chega a dizer que se os deuses são imortais, mais interessante é ser mortal, imaginem, porque a mortalidade traz para a gente a irrepetibilidade, isso só é possível porque a vida é impermanente, se ela fosse sempre a mesma ou tivesse uma base fixa, sempre controlando tudo o que acontece, ela não seria porta-voz do novo, ela seria somente repaginadora do que sempre foi, e o que traz graça à vida é o fato de qualquer momento nós podemos deixar de ser definitivamente, a cada momento nós podemos não ser mais, e por isso, como diz Heidegger, ter de ser é o que marca a nossa história, ter de se inventar a cada vez, sabendo que cada vez é sempre uma vez irrepetível, se a gente não entrar em contato com as vozes da impermanência, na verdade, nós vivemos aquilo que o Kierkegaard chama de desespero, a gente vive sem assumir a tarefa de ser quem nós somos, eu propositalmente deixei de lado angústias, dores, sofrimentos que nascem de condições de injustiça, eu já tratei em outros momentos, mas agora nós classe média, nós dentro de um apartamento, de uma casa, dentro de um quarto, de um cômodo, dentro do lugar que vivemos, nós temos de entrar em contato com a nossa impermanência, isso é uma tarefa nossa, e ela é uma tarefa que exige que a gente seja maduro o suficiente para que não querer controlar a vida que por si só sempre nos diz que ela é incontrolável. Um abraço a todo mundo, saudade de muita gente que eu conheço no TRT aqui do Rio. Beijos! tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti